Esse aqui é o nosso doce de cupuaçu, com coco. Agora estamos fazendo uma tapioquinha. Agora vamos rechear essa tapioca, com um pouco de doce de cupuaçu. E vamos enrolar. Aqui nós temos o nosso doce de cupuaçu, que é uma delícia. Pode ser comido com farinha, baguda, com farinha de tapioca, ou uma tapioquinha recheada com doce de cupuaçu. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Fica uma delícia.